E aí Vocês estão ao vivo Eeeeeeeeeee Boa noite Boa noite Mais um domingo A gente tá ajudando A gente vai se ouvir É uma segunda-feira E aí né Eu já sei que não vou correr Boa noite Boa noite Sabe o que estávamos fazendo agora? As unhas Mentira A gente tá ensaiando de novo Mais uma vez Domingo passado foi leitura Hoje começou Ensaio Já com boa parte do texto Já decorada Mas deveria estar A gente tomou de pouco? Alguns A gente tomou Vamos honesta né A Adriana é delicado Que nem um javali Talvez que nem um infopótamo É a delicadeza do Adriana Que ele fala que tá ruim Todo mundo briga com a gente A gente tá aqui que não pode nem tocar na mesa Que a Iaz briga A Iaz briga Aí se você faz o texto de um jeito que tá errado A Gabriela se contorce na cadeira Tá tudo errado, tá tudo errado A gente sofre Coitadas Coitadas mesmo Vocês não sabem quanto a gente sofre Na mão dessas pessoas Gente vem cá Vocês querem mandar perguntas pra gente? Mandem perguntas E enquanto vocês estão mandando as perguntas Vocês adivinhem sobre o que a gente vai falar Adivinha O que a gente tem aqui? O que a gente vai fazer aqui? Adivinha Fala aí Simone pra você No momento é que faz um Pedir dinheiro Pedir dinheiro A gente vai pedir dinheiro Mentira Primeiro a gente vem agradecer Agradecer muito 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 Vocês estão ajudando bastante a gente E a gente tem que agradecer Isso é incrível Isso Eu recebi várias mensagens essa semana De pessoas falando Poxa, ajudei, ajudei E divulguei Pedir pros meus amigos ajudarem É verdade A gente tem lá 68, 70 doadores E muito obrigada a cada um de vocês Mesmo Muito especial Muito obrigada Qualquer quantia que vocês puderem configurar Ajuda bastante Porque ainda estamos muuuuuito longe da nossa meta E precisamos bater a meta, pelo amor de Deus Senão não tem segunda temporada E a gente está ensaiando aqui pra caramba Todo mundo expor à toa É mesmo? Não queremos E aí por falar nisso Ainda tem mais uma coisa pra dizer Que é Tem uma pergunta aqui já Que é Quando vocês chegam em São Paulo Então É sobre isso que eu ia falar Estamos indo para a terra da garoa Próximo sábado dia 10 de março Estaremos em São Paulo É Vou tirar o áudio aqui A gente vai chegar na sexta super tarde Então na sexta não tem como a gente encontrar a galera Mas sábado já A gente já vai acordar na função de montar esse evento E duas da tarde a gente espera todo mundo lá Vai ser super legal E vai ser lindo gente Vai ser na Vila Mariana Depois a gente passa o endereço certinho Acho que você não tem o endereço né? Tem Estou falando Não Não tem de cabeça Não tem de cabeça Depois a gente passa o endereço certinho pra vocês Na Vila Mariana Isso Em São Paulo vai ter comidinhas Vai ter roupas da Frida Vai ser incrível Vai ser no Hostel Nomad Inn E vai ser muito legal mesmo Porque vão ter dois shows De duas meninas incríveis Sério mesmo Incríveis mesmo Uma é a Sibeli Espanhol Sibeli Espanhol E a outra é a Carol Cobra Duas incríveis Eu já sigo duas no Instagram A Sibeli já conhecia desde antes Elas são incríveis real assim Real Vocês vão curtir muito Então vão ter esses dois shows Vai ter roupa da Frida Vai ter comidas Vai ter muita conversa Muito bate-papo A gente vai estar lá registrando todo o evento Vamos ser super felizes Quem for de São Paulo Quiser curtir Acompanhar Quem não for também Quiser dar uma passada por lá A gente vai dar Vai ser muito legal Temos Temos uma pergunta interessante Que é muito bacana Pra vocês três Certo Meninas Na segunda temporada Fica mais difícil dar continuidade Nos personagens com o mesmo ritmo? Do mesmo ritmo? Porque o ritmo da segunda temporada É diferente É diferente do primeiro As personagens Elas são as mesmas Elas continuam com a mesma essência São as mesmas pessoas Mas as situações Elas são bem diferentes Bem diferentes do mesmo Então o ritmo da segunda temporada Já é diferente Principalmente porque A gente já tem muitos personagens novos Então a dinâmica já muda E a maneira como as três interagem Com esses personagens novos Vai trazer outros lados Outras facetas E as três Trazem outro ritmo Exatamente É Então O elenco realmente é muito maior O texto é muito maior O ritmo é muito maior É muito mais rotação É muito mais fruta Mirella O que você está bebendo? É água mesmo É só porque é bonitinha É, estão todo mundo desejando essa caneca aí já É, tá Até Patizinha Patizinha faz coleção de canetas A Raíssa quer saber se alguma de vocês já se apaixonou por uma pessoa que grava com vocês Esconderijo Não Geral Geral Já Vemos aí Temos um padrão Temos um padrão Temos um padrão Lari Guedes Boa noite meninas Por favor mandem beijo para a galera da 14 Shoes Em breve enviaremos mimos para vocês Opa Beijo Muito obrigada mesmo 14 Shoes Isso aí Obrigada Muito obrigada A Ana está fazendo aniversário e pedindo beijo também Beijo Ana Beijo Beleza Vamos lá Vou continuar aqui Continuei com as perguntas Galerica A Patrícia aparece mais na segunda temporada? Sim Muito mais Sim Mas é muito mais Eu inclusive sou apaixonado pelo personagem da Patrícia na segunda temporada Já falei isso várias vezes e vou continuar falando Está rolando aqui um queremos a Patrícia Queremos a Patrícia Queremos a Patrícia E a Isabela quer saber se o tempo de duração dos episódios também aumenta Sim Aumenta quase dobro Praticamente dobro Praticamente dobro Por isso Vai Simone Precisamos de dinheiro Isso Para concluir a segunda temporada Porque é tudo maior É tudo maior Mais tempo Mais gente Mais locação Mais segurança Mais segurança Mais comida Mais dias gravando Mais tudo Mais tudo Estão perguntando se a gente vai leiloar essa caneca Então deixa eu falar uma das coisas que a gente vai leiloar aqui ó Não pode falar agora e a gente vai falar depois que não sei o que vai aparecer agora Para você falar que nós vamos anunciar as coisas que nós vamos leiloar Sim Daqui a pouco Vamos leiloar algumas coisas de esconderijo e de nossas atrizes queridas A gente Será que a Rui perguntou o que vocês gostariam? Não Vamos lá gente O que vocês gostariam que as atrizes ou a produção leiloasse para arrecadar dinheiro para a nossa segunda temporada Valendo 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 Uva, 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 e... A segunda temporada quando começa enquanto isso? A segunda temporada começa... Entre maio e junho É Quer dizer, a estreia É Se tudo der certo né gente A gente tem que bater essa meta do Catarse A Laine quer saber quem é a mais centrada e a mais descontraída durante as gravações E pediu para mandar um beijo para ela Conta a nome dela Quem é a mais centrada e a mais descontraída de vocês três? A mais descontraída é a Tatiana. A mais centrada? A Tatiana também. Eu sou centrada nas gravações. De nós três? Nas gravações? Ah, eu sou uma concentrada na gravação, não? Acho que estão nas gravações. Se for assim, todo mundo tem um lado descontraído e tem um lado centrado. Eu acho que na vida. Eu acho que na vida. Mas você está falando nas gravações, gente. Ah, mas nas gravações todo mundo leva muito a sério. Todo mundo leva muito a sério, é. Na verdade, para ser mais sincera, a galera da equipe é mais descontraída do que os atores, porque a gente tem que ficar mesmo muito concentrado. A gente não dá para a gente se distrair. Antes de regravar a cena, a gente tem que estar muito dentro da cena. Então, às vezes, sei lá, a Karen está botando a luz, mas ela pode estar rindo ali, batendo papo, porque ela está botando a luz. Ela pode descontrair. A gente, quando a gente está antes de entrar em cena, não dá para ficar descontraindo. A gente tem que estar super centrada. Até porque não tem cena fácil, né? Não teve nenhuma cena fácil. Na primeira temporada e na segunda também não tem. Bom, tem muita gente falando aqui para leiluar a Tatiana. Isso não será possível. Não, não. Eu, por mim, é depois a gente começa em boxe. É. Às vezes a gente quer, mas não vai estar sendo possível. É. O pessoal está falando aqui. A Queca surgiu, o que a gente leilou é a camisa da Malu. Qual é essa? Essa? Não. A camisa da Malu. A camisa da Malu e a blusa jeans. A blusa jeans. A gente tem que ver. A gente tem que ver. A gente tem que ver. É. Não vai estar sendo possível. 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 Se eles fizeram mandar eles falar o que eles querem. Eu estou do lado de vocês, galera. Aí temos, ó. Leilou o paninho da de merda. Leilou os quadros. A minha bandana, aquelas cismas. Não. A freio aqui. Ela é uma anavação. Leilou os quadros do ateliê. Os azuis? Ó, Luana Leone. Vou depositar essa semana. Quero muito a segunda temporada. E aí, Luana? Muito bem. Boa! Meninas, vocês já deram um ataque de risos durante as gravações? É demais. Ah, demais. Durante as gravações? Na gravação de ter ataque de risos no meio da cena? Não. Deveu. Na primeira temporada? Não, não teve. Não teve. No ensaio a gente tem. Ah, vale. É, no ensaio a gente tem. A gente faz versões crômicas. Por exemplo, hoje... É sério mesmo. Hoje a Mirella veio aqui ensaiar. Ela tava no planeta. Ela vem, hein? É verdade. Ela não tava no planeta Terra hoje. Na hora que ela chegou aqui, a gente ficou deitada no sofá. Só dez minutinhos antes de começar os ensaios. Ela já deu uns três deslizes. Chegou nesse ensaio, sério. Ela tava virada no capeta. A Simone, a gente começava a ser ela. Eu já começava a rir. Hoje foi tipo assim. O Adriano, coitado. Tá sofrendo ali. Falando, quem são vocês? Eu quero muito dentro. Simone, crush o Suprema. E a Jilane Becker falando com você aqui. Beijo, Jilane. Obrigada, amor. Beijo. Bom. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Leilar a camiseta da Malu empresta pra Raquel. Ah. Essa tá dentro. Essa tá dentro. Essa já tá. Aquela camiseta da Ritalia maravilhosa. É mesmo. Eu adoraria. Essa tá dentro. Essa tá dentro. Vamos lá. Quero muito a segunda temporada. Quem tem mais facilidade pra decorar os textos de vocês três? A gente acha que tem processos diferentes, assim. Você decora bem mais rápido. A Tati decora mais rápido. Eu não gosto de ficar decorando texto em casa. Eu prefiro estudar durante o processo de ensaio. Sim? Não. Eu, sinceramente, não tenho muita facilidade pra decorar texto, não. É um processo. É. Eu tenho facilidade de decorar texto. Normalmente eu decoro texto branco, assim. Sem emoção. E aí vai vindo um ensaio e a hora que eu boto emoção. Eu prefiro decorar e aí depois trazer emoção. Mas, às vezes, isso é um tiro no pé. Porque, às vezes, na hora que você decora, você acaba cristalizando. E aí pra tirar é difícil também. É exatamente por isso que eu não gosto de decorar o texto antes. Eu prefiro já registrair no momento. Os dois são pares, assim. Eu acho que você tem que ver qual é o seu... Acho que é muito individual. Pra ser que você depende do processo de trabalho. A Gabi já dedurou aqui que a Mirella tava aquareando. Gabi, Amazonas. Eu tava aquareando o ideal, assim. A Mirella dava uma aquareada à Simone no riso e ao som nas coisas. Tipo assim, nada a ver. Entendeu? Vocês lembram da primeira temporada que tem a cena que eu chego da cozinha com a panela, né? Tipo do macarrão, do risoto. Ah, tá pronto. No ensaio, a gente foi pegar... A gente já tava assim, na 24ª repensão. Eu já tava, tipo assim, pegando a panela dessas frases. A panela era do pescoço. A panela. É uma hora que a gente já tava... E virou piada. Virou piada. É piada interna. É a panela da Raquel. Toda vez que eu tô muito longe, assim, tipo, fiz uma coisa muito nada a ver com a cena. Que isso acontece com frequência que a Adriana é a bela listade, contorcida. Aí a gente faz isso aqui, ó. Leiloa essa voz que tá lendo. Não vai tá sendo possível, mas muito obrigada. Leiloa... Lógico, Rui. Leiloa o cordão da Raquel da primeira temporada. Infelizmente, a gente não vai poder leiloar esse item, porque ele não é um item de posse da produção. Mas, realmente, é um cordão muito bonito. Os episódios são filmados no Rio ou em outro lugar? No Rio. No Rio de Janeiro. Vai ter animal de estimação na segunda temporada? Não. Não. Não vai ter. Na verdade, temos. Desculpa, Iaiá. Não é a Marieta, essa é a Madu Não é a Marieta, não é a Flora, não é a Frida É a Madu A gente tem vários mascotes dessa produção Tchau, Madu Ai, meu Deus do céu Oi, meu Deus do céu Oi, meu Deus do céu Devolve, devolve a Felícia Tira da Felícia e isso é um problema Sim, mano, não pode ver bichos, gente Ela está de matar, assim Soca a cara dele Vai, próxima Não zoa a Iaia Não zoa a Iaia Foi uma brincadeira infeliz Bastante Vocês, Predejo Leiloa a informação de quem toca a campainha Não, não estará sendo possível Mas se vocês contribuírem no Catarse Eu posso já dizer que é a primeira cena da série Ah, tá, mas Mandem em box, posso leiloar Leiloa o Pargata Ah, o Pargata Pode ser, pode ser Aí ele está dizendo que pode ser que sim Os sapatos de Malu Bom, gente, eu vou As meninas vão Perdão Desculpa, peraí Perdi aqui só Meninas Falando como as personagens agora Como as personagens O que vocês diriam Uma pra outra agora? Depois da primeira temporada Esquece tudo que vocês leram desse jogo Boa pergunta Boa, a gente gosta de ver Carado, né? Tipo assim Porque como é que a gente Tinha o que a gente já leu da segunda temporada E... Bacana Bacana, legal Bacana a pergunta Boa pergunta Quem fez essa pergunta aí? Foi... Peraí que desceu aqui Calma aí Foi... A flor de lótus Flor de lótus Muito obrigada Boa pergunta Até agora ninguém respondeu O que uma personagem diria pra outra O que eu faria É porque agora realmente Eu tô tendo uma boa dificuldade Porque eu mesmo não... Tá difícil de distanciar do texto Eu acho Patrícia, tava uma delícia O sol de doce de leite Malu, a toalha, velho Eu já sei que eu falaria pra Malu Seus coisas aí é tão amanhadas De desculpa É... O que você quer essa aí? Eu sei que eu falaria pra Raquel Go back to hell Até rimou Até rimou Eu sei que eu falaria pra Patrícia Perdeu pra imóvel Qual a qualidade que vocês mais gostam Nas suas personagens? Olha, eu acho que a Raquel é a resiliência Cara, é... Toma porrata e vai no humor Toma porrata e vai no humor Eu acho que a resiliência dela O meu não dá pra falar muita coisa, né? Porque a Raquel foi apresentada Muito pequena Sua personagem é Patrícia Sua personagem é Patrícia Ela é Patrícia Foi mal, gente Tá vendo? Tá vendo? Tá todo mundo assim hoje Tá todo mundo aquariando Eu gosto... Eu gosto do lado artístico da Malu Assim, eu acho que ela se entrega Bem pra arte dela Qualquer coisa que eu vou falar Sobre a Patrícia Eu vou falar um pouco Sobre a Raquel Então é melhor eu... Simone vai falar Mas esteja em responder a essa pergunta Pra não revelar muito Sobre a personagem dela Na segunda temporada Ela tá é certa Isso Então, tem uma coisa aqui Que a gente pensou em leiloar Eu quero saber quem quer Ai, 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 ai Eu quero saber quem quer Vocês estão preparados? Ai, 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 ai Quem quer? Quem vai participar deste leilão Ai, ai vale, hein, galera Aí vai, hein, galera Já pode começar a dar os lances ai Vamos... Exhibit, por favor, ai Tem quantas pessoas? Vamos lá Tem quantas pessoas? Já tem uma galera aqui O que? 200 Já vi um 50 aqui Já vi um 30 Por enquanto Rai Rai tá levando por 50 Vamos, a gente vai abrir esse leilão Tem uma outra coisa que a gente vai abrir 80 Bruna Marques, tá aqui 80 Tem mais uma coisa que a gente vai querer Mirella, você fala o que que é? Ah, sim O meu roteiro O roteiro da Marela Pizzani Todas as minhas anotações O roteiro inteiro da primeira temporada Então, outro item de leilão Temos o roteiro inteiro Da primeira temporada original Da Mirella Pizzani Com as anotações dela No roteiro que ela fez pro papel E aí? E aí? Escrevo uma dedicatoriazinha E eu acabei de ouvir da produção Que você é obrigada a doar o meu também Roteiro de Tatiana Roteiro de Tatiana também está sendo leiloado Até agora nós temos Roteiro de Mirella Pizzani com as anotações dela Roteiro de Tatiana Fernandes com as anotações dela Temos o quadro A gente já tinha falado na última live Que tá no leilão também Com autógrafo do elenco Que mais galera? Eu tô vendo aí 90 euros Eu vi mil reais Mas eu quero dizer que É muito importante Frisar que esse dinheiro vai ser revertido pra nossa catarse 100% revertido para a produção da segunda temporada Estamos realmente precisando desse dinheiro É importante também falar, gente Assim, agora sério Que o dinheiro vai ter dado em catarse Não vai pra nenhum tipo de cachê De ninguém Nem de equipe Nem de elenco Ele é todo, todo, todo Pra viabilizar a segunda temporada A produção, as filmagens, tudo É equipamento, alimentação Enfim, tudo que envolve Todos os custos que envolvem A execução dessa segunda temporada A produção e o elenco Continuam trabalhando No...